Não quero lhe falar meu grande amor Elis Regina de Carvalho Costa nasceu no dia 17 de março de 1945 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sabe aquela filha que a maioria dos pais sonham em ter? Elis Regina se encaixa perfeitamente nesse perfil. Muito educada e estudiosa, também era muito tímida. Gostava de histórias e dizia que queria ser professora. Mas sua grande paixão era a música e o que ela ouvia já saía cantando com facilidade. Em seu quarto tinha uma vitrola e Elis ficava ouvindo suas músicas preferidas. Até na hora de estudar ela ouvia. Foi numa vila operária em Porto Alegre que a garota tímida e talentosa começou a encantar as pessoas com sua voz. Em Porto Alegre havia o Clube do Guri, um programa em uma estação de rádio que dava oportunidade a cantores e cantoras de se apresentarem. Elis pediu para sua mãe levá-la no programa e sua mãe a levou. Mas devido a sua timidez e por estar muito nervosa, a apresentação não aconteceu como esperado. A timidez e a ansiedade causavam hemorragias nasais em Elis Regina. Mas a garota aos poucos foi vencendo a timidez e pediu a sua mãe para levá-la novamente ao programa. Só que dessa vez Elis Regina conseguiu cantar e surpreendeu a todos com sua voz. Sua apresentação fez tanto sucesso que participou outras vezes e se tornou secretária do programa. Elis passa a cantar em bailes e assina o primeiro contrato como cantora da Rádio Gaúcha. No início dos anos 60, ela grava o primeiro disco. Em 1964, Elis Regina vai para o Rio de Janeiro acompanhada do pai. E com pouco tempo no Rio, assinou o contrato com a emissora de TV e ficou famosa no Beco das Garrafas, se tornando uma das grandes atrações. Em 1965, com sua vitória no primeiro festival de música popular brasileira, Elis Regina se tornou uma celebridade e revelou alguns dos melhores compositores da música popular brasileira. Na época, recebia o maior salário pago a uma artista brasileira. Fez muito sucesso ao lado de Jair Rodrigues apresentando o programa de TV O Fino da Bossa. A Pimentinha foi considerada uma das maiores cantoras do Brasil. Elis Regina sabia escolher muito bem suas músicas. Chegou a gravar um disco inteiro dedicado às músicas de Tom Jobim. Em toda sua carreira foram mais de 40 discos, apresentações do Brasil e fora do país. Elis Regina é a maior cantora brasileira de todos os tempos. É pau, é pedra, é o fim do caminho Você pode até dizer que eu tô por fora No rabo de foguete De tanto levar Vivendo e aprendendo a jogar Minha amada morra O meu peito percebeu Que eu quero uma casa no tempo Alô, alô, Marcinha É de sonho de pó Nos últimos dias de vida Elis Regina passou por momentos difíceis E em janeiro de 1982 Ela foi encontrada no chão do seu quarto Vítima de uma overdose Elis Regina faleceu em 19 de janeiro de 1982 E em janeiro de 1982 Música 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 Legenda Adriana Zanotto